Tudo bem com vocês? Estou aqui na piscina E vamos gravar outro vídeo Nadando na piscina Então, olha o que eu sei fazer Vamos fazer Vamos fazer aqui Quem sabe mergulhar mais Quem sabe respirar mais água Mas eu não quero mergulhar 3, 2, 1 E... Não, não, eu não quero tapete não Eu sou pequena Uau Vem Rebeca Vem Rebeca Ela está nadando cachorrinho lá Nada cachorrinho Rebeca Uhul Uhul Mãe, eu virei Eu virei Uhul Uhul Olá, vovô Fala oi, vovô Fala oi, vovô Mário, vovô Mário, vovô Mário Não, Marcos Eu vou sair agora Eu vou sair agora E gostou da minha roupa Eu vou gostar Eu vou gostar Eu vou gostar Mário Vem Rebeca Você está nadando Você está nadando Que princesa Você consegue vir até a mamãe Olha o Marcos Está bonita Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá muito gelada, Rebeca? Olha o Marcos de costas Deixa eu ver Nossa, a Rebeca também já vai de costas É um tubarão, Bé Mãe, eu não sei mergulhar Ainda não sabe? Mãe, hoje Quando você não tava, eu dei um tubarão Sério? Você não ficou com medo, Rebeca? Né, pai? E aí, do que o outro da cabeça É? Papai tá pegando jabuticaba aí, papai? Pai, pai, o tubarão Tem uma grandona aqui pra você Eu vou ficar nas bordas assim Ulisses Olha aqui, gente, ó Coral e jabuticaba direto do pé, né? Jabuticaba Onde eu fiz um vídeo aqui O vídeo trolou na piscina e o vídeo eu pego jabuticaba Pé jabuticaba Olha o tamanho Quer que eu te leve o Rebeca? Tá bom Agora eu vou levar o Rebeca Legal Tá bom O que você O frasco Aburicaba 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 Opa! Opa! Ah, ah, ah! Ai, ai, meu Deus! Ele é meu macarrão! Ele é meu macarrão! Ele é meu macarrão! Ele é meu macarrão! Ele é meu macarrão, né? Você ficou com fome por isso que você quer ir na sua roupa? Não, não, não! Eu não quero macarrão! Eu não estou com fome! Eu não tenho macarrão! Eu não gosto! Eu gosto! Eu gosto, hein, pedou! Já vai, pedou! Não vai cober cara, pedou! Não vai cober cara, pedou! Não vai cober cara, pedou! Tchau galerinha Tudo bem? Tchau galera Jacote Que beleza Você está assistindo esse vídeo Vai para o Brasil Vai nadar na piscina comigo Tchau 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 Tchau